Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho falar de cabelo com vocês, tá? Muitas de vocês sempre me perguntam o que eu uso, o que eu faço, que cor que é meu cabelo, se eu pinto meu cabelo, enfim. E hoje eu venho falar de uma linha e um produto específico que realmente fez toda a diferença nos meus cabelos, tá? Bom, pra começar meu cabelo é virgem, eu nunca pintei o cabelo, essa cor é a minha natural. Nunca fiz nenhum tipo de química, porque ele sempre foi assim, muito liso e ele é extremamente fino, tá? E além de tudo, eu tenho muito pouco cabelo, olha aqui. É isso o que eu tenho de cabelo, ó. É assim, é muito pouco. Eu já pensei em cortar pra ver se fica melhor, mas acho que vai ficar, sabe, a mesma coisa, porque sempre foi assim. Mas, de um tempo pra cá, uns quatro meses mais ou menos, eu venho usando uns produtos que eu recebi da minha parceira Femme Cosméticos e realmente deu resultado. Eu demorei pra gravar o vídeo justamente pra ver se dava resultado e pra poder vir falar com vocês com propriedade, tá? Não só fazer, vir aqui e falar do produto, ah, cheirou, tudo e tal. Eu acho que assim, o que é válido é eu falar o que eu senti nos meus fios, tá? Bom, eu vou começar falando da linha Cresce Pelo, da Boé. E assim, eu tô adorando, porque fez uma diferença muito grande no meu cabelo, realmente, isso aqui faz o cabelo crescer, gente. Ele não aumenta, tá? Ele não aumenta, assim, fazer nascer fio, não. Mas ele faz crescer. Então, assim, o que eu passo todos os dias, que eu lavo meu cabelo todos os dias, meu cabelo é super oleoso, e eu lavo ele todos os dias, então eu lavo com o shampoo e eu não aplico condicionador, eu aplico a máscara direto, como um condicionador. Tá? A minha já tá bem usada, tá? E o condicionador tá pela metade. Então, assim, eu lavo com o shampoo duas vezes e aí depois eu passo a máscara. Olha, o condicionador é muito bom também, mas eu passo o condicionador, assim, dois dias da semana e os outros cinco eu venho e passo a máscara, tá? Essa linha, gente, da Cresce Pelo, ela realmente é muito boa. Eu tô, assim, impressionada, porque meu cabelo cresceu mesmo. Infelizmente, eu não fiz fotos, mas eu estou aqui dando a minha, sabe, a minha cara, a minha opinião pra vocês, pra falar que meu cabelo realmente cresceu muito. E quem convive comigo no dia a dia, e às vezes fica um tempo sem me ver, que é a minha família, por exemplo. Nossa, seu cabelo cresceu. Minha mãe e minha irmã sempre falam isso. Nossa, seu cabelo cresceu. Enfim, então eu tô usando todos os dias o shampoo e a... É... O Cresce Pelo, a máscara, tá? Tem também o condicionador, o leave-in e a ampola, tá? Esse leave-in eu uso de vez em quando, porque eu vou falar de um outro produto que eu gosto mais. Esse aqui é muito bom também. Ele protege contra as prontas duplas, é tipo... É... Protetor térmico, contra secador, enfim. Muito bom, mesmo cheirinho. Tá? Do shampoo e do condicionador. Mas eu quero falar hoje de um outro produto, que é o Unique One da Revlon. O meu é que acho que não vai dar pra ver. Tá aqui já, ó. Tá menos da metade. Desde quando eu recebi esse produto, eu uso ele todos os dias no meu cabelo. É... Assim que eu recebi, só uns 4 meses, 5 meses atrás, eu fui procurar a resenha dele na internet. E eu achei um vídeo da Lu Ferraz falando sobre, tá? E ela elencou ali todos os... O que ele fala aqui. É... E ela falou que era um tratamento, tá? E eu falei, bom, tá aqui, eu vou usar. E eu faço das palavras da Lu Ferraz as minhas palavras. Esse creme, gente, ele é fantástico. Eu não consigo imaginar a minha vida mais sem esse... Esse Unique One da Revlon. Ele... Eu senti... O que que eu senti no meu cabelo? Antes, o meu cabelo era super quebradiço aqui nas pontas. Chegava um certo... Igual aqui, assim, ó. Ele quebrava, tipo, aqui. Ficava esse tanto de fio ainda, sabe? Assim, ó. E ele quebrava aqui. Eu puxava, ele quebrava. Diminuiu, gente. Não 100%, mas assim, uns 80% diminuiu. Assim, absurdo o tanto que diminuiu. E eu sinto que as pontas do meu cabelo, elas ficaram... Criaram força, criaram vida. Uma coisa que a Luciane falou também que... Que eu achei, nossa, será que esse é possível? Que diminuiu até o aparecimento de pontas duplas. E é verdade. É verdade. Diminui o aparecimento de pontas duplas. Meu cabelo, antes ele ficava grosso e ele vinha afinando. Hoje ele é grosso. Não grosso. Como que eu vou explicar? Antes o fio vinha normal e ele ia afinando, afinando, afinando. Até ficar, tipo assim, um fio quase transparente nas pontas. Hoje não. Hoje ele é normal. Da raiz até a ponta. E não quebra mais. Tinha alguns que pareciam um elástico, sabe? Eu lavava, parecia um elástico. Por ser muito fino. E olha que eu nunca coloquei química nenhuma. Com o uso contínuo do Unique One, isso acabou. Acabou. Além do mais, ele é protetor térmico. Ele controla o frizz. Ele é tipo como se fosse um... Ele é um livinho. Então, tipo, se você quiser, de repente, dar um pouquinho... Passar ele, passar o condicionador ou o difusor, ele dá, às vezes, uma armadinha. Ele não pesa de jeito nenhum. Eu nunca, nunca tinha usado um livinho na minha vida. Porque o meu cabelo é muito fino e tudo pesava. Esse aqui é super leve, não pesa. Eu dou três borrifadas na palma da minha mão, com o cabelo úmido. Faço assim e passo do comprimento até as pontas e massageio. Eu tô apaixonada. Não consigo mais viver sem isso aqui. Isso aqui, ele é fantástico. E ele... É... Tem dez benefícios em um só. Que, assim, são vários. Mas, pra mim, o que realmente, o que eu achei... Que vale mesmo. Porque é protetor térmico, eu quase não uso secador, nem chapinha. E quando eu vou usar, óbvio, eu passo. Nem me exponho muito ao sol. Mas, o que eu realmente vi, foi que os meus cabelos ficaram mais fortes. As pontas do meu cabelo, sabe, ficou forte. Ficou um cabelo tratado, sedoso. Com brilho indiscutível. Uma maciez indiscutível. E ele não pesa. Então, assim, eu recomendo, se você tem um cabelo cresmo. Se você tem cabelo com frizz. Se você tem um cabelo fino. Se você tem um cabelo de qualquer jeito. Com celante, sem celante, com progressiva, sem progressiva. Eu recomendo esse Unique One da Revlon. Eu tenho certeza absoluta que você vai usar. E você não vai se arrepender. E eu queria muito que quem usasse, deixe aqui abaixo, nos comentários, a opinião. Porque, assim, todas as pessoas que eu conheço, que eu indiquei, que começaram a usar. Chegam e me falam, Amanda, eu tô, sabe, assim, incrédula. De tanto que esse creme é bom, faz milagres, enfim. Então, eu quero muito que você que use, deixe aqui os seus comentários. Mas, fica aqui um parênteses. Não pense que ele vai fazer isso no seu cabelo em uma semana. Isso que é um tratamento. Eu comecei a ver os resultados depois de 60 dias, tá? Então, já tem muito tempo que eu uso. Ainda vai que mais uns 4 meses. Ainda tem o que dá, que dá mais uns 4 meses. E, na hora que ele estiver acabando, eu quero vir gravar outro vídeo pra vocês. Pra falar de como o meu cabelo tá. Porque, realmente, é maravilhoso. E, se você tem problema com o crescimento de cabelo. Se o seu cabelo é ruim pra crescer. Fica aquela coisa mirrada, aquela coisa feia. Gente, sem brincadeira. Se joga no Cresce Pelo. Esse não é o nome, ele faz uso ao nome. Porque, realmente, faz crescer. Eu gostei muito. E ele, pra você que tem cabelo oleoso, é muito bom. Porque ele deixa o cabelo... Aqui, ele tira bem, sabe? Assim, a sujeira do cabelo. Você sente que o cabelo tá limpo. E, quando você passa a máscara... Todos os dias eu passo máscara no meu cabelo. Eu faço aquela massagem, assim. Todo santo dia. E, aí, depois eu vou lá e enxago. Também não pesa. Fica, assim. Maravilhoso. E tem, também, se você quiser comprar a linha inteira. O Living, que eu também uso, às vezes. Mas, eu dou preferência pro Unique One. Que é tão bom quanto. Só que, eu acho que esse aqui... Por ser um tratamento, eu gostei mais. Tá? Então, é isso. Pra você que quer saber quais os produtos que eu ando usando no meu cabelo. São esses. Todos esses produtos. O Kit Cresce Pelo e o Unique One da Revlon. Vocês encontram na Femme Cosméticos. O link tá aqui, passando no vídeo pra vocês. E, abaixo do blog. A Femme envia pra todo o Brasil. E, nas compras da semana de R$100, o frete é grátis. É uma loja da minha inteira confiança. Vocês podem comprar, assim, de olho fechado. E a entrega é super rápida. O pessoal lá é nota mil, tá? Beijo pro pessoal da Femme. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no joinha. Se você não é inscrito, o botãozinho tá bem aqui abaixo. Eu quero saber a sua opinião. Se você já usa esses produtos de verdade. Se você já usa, deixa aqui abaixo. Porque eu tenho certeza que não sou só eu. Que tem essa opinião tão boa. Tão 100% desses produtos. Então, é isso. Super beijo no coração de vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!